Música Está no ar mais uma edição do Jornal do Concurseiro, data 9 de fevereiro de 2019, professor Edvarton Cavalcante, estamos na edição de número 1. Vamos lá, a nossa notícia 1 de hoje, nós vamos estar tratando aí sobre as novidades com relação ao concurso do INSS, um concurso muito aguardado para o ano de 2019. A necessidade de servidores. Não é novidade que o INSS precisa urgentemente de um novo concurso para suprir o grande déficit de servidores na pasta. O último concurso aconteceu em 2015 e expirou em agosto do ano passado. Só em 2018 o INSS registrou mais de 3 mil aposentadorias e esse número tende a subir ainda mais no ano de 2019. Se você está me acompanhando agora ao vivo pela plataforma do YouTube, por gentileza, se inscreva aí no nosso canal, aperte em gostei nesse vídeo e também aperta nesse sininho para que toda vida que a gente entrar ao vivo ou então quando a gente postar um vídeo, você ser notificado diretamente ou no seu celular ou no seu notebook, beleza? Se você estiver nos acompanhando pelo Facebook, também dá para ajudar. Só apertar em compartilhar e também apertar aí no coraçãozinho. Então vamos continuando aqui nossa notícia sobre o concurso do INSS. O sobre o pedido do concurso do INSS. O órgão solicitou, veja bem, solicitou 7.888 vagas ao Ministério do Planejamento para o novo concurso. Dessas vagas, 3.988 são para o cargo de técnico que exige nível médio e tem ganhos de R$ 5.186,79. Foram pedidas ainda R$ 1.692 vagas para analista que exige nível superior em áreas ainda não informadas, que tem ganhos de R$ 7.659,87. O pedido também solicita R$ 2.212 para perito médico, que tem inicial de R$ 12.638,79. Os rendimentos já contam com o auxílio alimentação, que hoje é de R$ 458. As remunerações atualizadas, como a gente já frisou, o servidor que atuar para a área de técnico vai ganhar superior a R$ 5.000. Já para quem for para analista, que não é médico, mas vai só para analista, está na casa de R$ 8.000. E quem for para analista, ou seja, for para perito médico, vai ganhar superiores a R$ 10.000. A nossa notícia 2 de hoje, ela vai tratar aí sobre um outro concurso, não mais o concurso do INSS. Vamos estar tratando agora sobre o concurso do TJ Ceará. E se você está nos acompanhando aí pelo YouTube, eu já falei, mas vou pedir novamente, por gentileza, se inscreve aí no nosso canal, aperta no sininho, aperta em gostei e aperte aí para se inscrever. Você sabe, o Jornal do Concurseiro, estaremos sempre ao vivo aos sábados, fazendo um resumo dos principais concursos que nós teremos durante a semana, tudo filtrado, tudo bonitinho para você, concurseiro, e para você, minha amiga concurseira. Vamos lá, o que nós temos sobre o concurso do TJ Ceará. A comissão do próximo concurso do TJ Ceará foi publicada na sexta-feira, 6 de fevereiro de 2019, no Diário Eletrônico do Tribunal. A expectativa é que o novo edital do TJ Ceará oferte vagas para cargos de nível médio. O presidente do tribunal também postou em suas redes sociais, informando da realização do novo concurso e a formação da comissão. Cargos vagos no TJ Ceará. De acordo com o levantamento, divulgado pelo próprio tribunal em 2018, o órgão possui 140 cargos vagos e não há concurso para o TJ Ceará vigente para novas nomeações de servidores. Confira as vacâncias por cargo. Preste muita atenção. Assistente social, 2 vagas disponíveis. Auxiliar judiciário, 2 vagas disponíveis. Agente judiciário, 3 vagas disponíveis. Atendente judiciário, 1 vaga disponível. Analista judiciário, 6 vagas disponíveis. Oficial de justiça, 57 vagas disponíveis. Técnico do judiciário, 27 vagas disponíveis. As remunerações. A remuneração inicial, para nível médio, para o TJ Ceará, cargo de técnico é de R$ 3.913,43, além de auxílio alimentação. Já para o cargo de analista, que é nível superior, a remuneração inicial é de R$ 6.420,80. Notícia de número 3 de hoje, nós vamos estar falando sobre o concurso da Prefeitura de Monsenhor Gil, no estado do Piauí. O que nós temos sobre esse concurso? Antes, eu já lhe peço, se inscreve aí no nosso canal, aperta no sininho, é importante demais para a gente, porque faz o canal crescer e, consequentemente, a gente vai ter como lhe oferecer gratuitamente muito mais material e muito mais informação. Se você estiver nos acompanhando pelo Facebook, também dá certo para nos ajudar. É só apertar aí no compartilhar e também no coração, que o videozinho vai espalhando para todo mundo, tá bom? Vamos falar sobre o concurso aí da Prefeitura Municipal de Monsenhor Gil, no estado do Piauí. A Prefeitura Municipal de Monsenhor Gil, localizada no estado do Piauí, publicou edital de processo seletivo para provimento de 54 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações ofertadas para as carreiras, são ofertadas para as carreiras, variam de R$ 998,00 a R$ 11.000,00 para cumprir jornadas de trabalho de 20, de 30 ou de 40 horas semanais, conforme o cargo escolhido. Notícia de número 4, notícia muito boa agora, a gente vai falar também sobre um grande concurso, que é o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Então vamos lá, vamos sabendo a novidade com relação a esse concurso. O governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, disse nesta sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019, que deve anunciar novo concurso público para o concurso da Polícia Militar do Estado em março. Ou seja, em março poderemos ter o edital da Polícia Militar do Estado do Ceará. De acordo com o chefe do Executivo, o anúncio está dependendo apenas da decisão da Procuradoria Geral sobre o chamamento do edital. Palavras do governador. Eu já havia anunciado o concurso para a Polícia Civil este ano, e devemos ter em breve para a PM também. Contratamos uma consultoria externa para fazer uma avaliação da necessidade de pessoal em todas as áreas. E a partir disso, estamos programando fazer o processo seletivo para todo o Estado do Ceará, destaca Camilo. Outra grande notícia agora, notícia de número 5. Vamos ver do que se trata a notícia de número 5. Na notícia de número 5, nós vamos estar aí falando sobre o outro concurso no Estado do Ceará, que é o concurso para a Polícia Civil. Preste muita atenção. Está previsto para ocorrer, até o final desse ano de 2019, a seleção para compor o quadro da Polícia Civil do Estado do Ceará. O edital está ofertando, ou estará ofertando, 1.496 vagas. A distribuição por cargos ainda não foi anunciada. Entre outros concursos recentemente anunciados, ou já realizados, também estão os da área da saúde, o da Secretaria de Cultura, o do DETRAN, e dos professores da rede estadual de ensino. Então, show de bola o que o governador do Ceará está fazendo, está botando o concurso aí para todas as áreas, que sirva de exemplo aí para outros governadores espalhados pelo nosso Brasilzão de, meu Deus, tá bom? Então vamos aí para a nossa notícia de número 6 de hoje. Notícia de número 6, vamos estar falando aí sobre o concurso para a Guarda Municipal da cidade de Petrolina, no Estado do Pernambuco. Se você está me acompanhando ao vivo aí, por favor, se inscreve aí no nosso canal no YouTube, é importante para a gente, tá bom? Se inscreva, aperte em gostei, depois aperta no sininho, que a gente vai entrar ao vivo quase todos os sábados com o Jornal do Concurseiro para levar para você todas as informações filtradas sobre os melhores concursos públicos na semana em todo o Brasil, tá bom? Então vamos lá para a nossa notícia de número 6, que fala aí sobre o concurso de Guarda Municipal de Petrolina. As inscrições para o concurso de Guarda de Petrolina em Pernambuco estão abertas. No total, a Prefeitura oferece 80 vagas, são 40 imediatas e 40 para cadastro de reserva, o CR. Destinado a candidatos com ensino médio completo e idade mínima de 18 anos, o cargo apresenta remuneração inicial de R$ 3.261,48 e tem jornada mensal de 180 horas. Como se escrever? O concurso de Guarda em Petrolina é organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro, e Dib, que recebe inscrições importantes, até 11 de março. Os interessados devem preencher formulário de inscrição pelo site www.idib.org.br e, em seguida, pagar a taxa de R$ 125,00, que a gente achou um pouquinho salgada, era para ser um pouquinho mais barata, né? Meu amigo concurseiro e minha amiga concurseira que está aí assistindo, sabe que R$ 125,00 ficou um pouco caro, tá bom? Então, vamos aí para a nossa notícia de número 7 de hoje, que é a notícia na qual nós iremos falar aí sobre outro grande concurso, que é para a Guarda também Civil Municipal da cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. No Estado do Rio de Janeiro, já estão abertas as inscrições do concurso da Prefeitura de Niterói, para a função de Guarda Civil Municipal. A seleção visa o preenchimento de 142 vagas, sendo 15 reservadas a pessoas com deficiência. Interessados em disputar uma das ofertas, devem possuir diploma de conclusão de curso de ensino médio. A remuneração inicial é de R$ 2.881,27 para jornada de trabalho em escalas de 12 por 36 horas, ou 24 por 72 ou ainda 40 horas semanais, esta última com expediente de 8 horas diárias. As inscrições deverão ser realizadas até o dia 31 de março, o importante é a data, até 31 de março de 2019, também pela internet, através do endereço eletrônico do Instituto Selecom, www.selecom.org.br, organizador do certame. O valor da taxa de participação é de R$ 80,00. E aí a gente conclui a nossa edição de número 1 do Jornal do Concurseiro, que vai entrar lá sempre aos sábados, no canal do YouTube do Curso Cavalcante, pelo site do Curso Cavalcante e também pela fanpage do Curso Cavalcante, lá no Facebook. Se você tem alguma crítica, algum elogio, alguma sugestão, está aí o nosso WhatsApp, será muito importante, como sempre será, a sua participação. Se você não quiser entrar em contato pelo WhatsApp, fique à vontade aí, e nos siga também pelo Instagram, arroba Curso Cavalcante. E se quiser conhecer mais sobre a gente, o nosso site está aí, cursocavalcante.com. Pessoal, prazerzão estar aqui com vocês ao vivo, professor Edvardo Cavalcante, até a próxima edição do nosso Jornal do Concurseiro.